E a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu quase meia tonelada de maconha ontem à noite na rodovia Assista Tobriã. O caso foi em Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, a droga estava escondida no assoalho e nos bancos de uma van que vinha de Dourados, Mato Grosso do Sul, com destino a Barretos. Os policiais fizeram uma abordagem e sentiram o forte cheiro do entorpecente. O motorista, um agricultor de 44 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele e os quase 500 quilos de maconha foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Rio Preto.